o que é o canal gabriete souza falando aqui no canal gabriete souza bueno e bom galera tô trazendo aqui um canal hoje eu tô trazendo aqui no canal um vídeo de minecraft é uma nova série e eu trouxe mais quatro pessoas não três pessoas o primeiro é o henrique o luan não ainda galera eu sou eu o henrique deixa eu arrumar esse negócio aqui tá irritando pera já volta tá bom pera aí ai galera eu tô trazendo hoje a gente tá jogando online para mim tá vamos lá conseguir a nossa casa e galera o nome da série vai ser um mundo para os amigos quem gostou eu tô brincando vai a vizinhança bagunceira a vizinhança do barulho é um pra pegar o que não vai pegar o que eu tô pegando quando só o outro pega flor Eu vou pegar o que? Eu vou pegar o que? Madeira, madeira, algumas coisas. É mesmo, Henrique, tava... Ah, o Luan, o Luan também tá me batendo. Não tá fazendo nada. Vamos fazer assim. É. Vai. Oh, Luan, desculpa, o meu meu cartão tá bugando. Ah, mentira, eu tô vendo. Oh, gente, todo mundo pega madeira. Oxi, meu manicor tá bugando. Oxi. Meu manicor tá travando. O meu parou. Dá a tapa, não calma. Meu Deus, meu meu não tá travando, o meu tá normalzinho. O meu não tá travando, não? Ô, gente, quando travar, fala pra alguém dar a tapa, tá? E depois passa. Eu consigo, mamãe. Meu tá travando agora. Aqui, eu vou criar madeira. Aí, pronto, pronto. Eu tô com quatro madeiras. Qual é a madeira? Mostra aí. Essa daqui, ó. De árvore? É. Não, é de terra. Luan, você tava me botando, então eu também tava te batendo. Não, Ia, que não fique reclamando. Eu tô com 16 madeiras. Deixa eu ver qual é a madeira, mostra. Essa daqui, ó. Dá um tapa na bundinha. Olha o senhor que morre. Nessa árvore aqui, ó. É essa? Ah, essa aqui é. Essa é essa árvore, né? É? Eu não gosto de madeira branca. Por quê? É feia demais. Gente, começa a pegar a ovelha. É. Vai, quem vai ser o caçador? Eu vou ser o caçador. Eu vou ser o minerador. Eu vou ser o minerador. Eu e o Calumbo. Vai pegar as ovelhas. O Gabriel e o Henrique cuidam daí. Não, eu pego as madeiras. Sério, eu também vou ficar pegando. Vai. Cada um tem uma opção. Calumbo, onde você tá? Eu tô com um monte de madeira. Eu não. Um monte de madeira. Galera, ó. O cada um vai ter que fazer um detalhe. Tipo, o Luan. Eu vou ser o minerador. Ai, sai Henrique. Cadê o Calumbo? Calumbo, fica aí onde você tá. Eu tenho muita madeira aqui. Ai. Vai, achei que é o Luan. Achei cinco veias. Eu tô te batendo, é o Henrique. Eu não tô, não. Falta madeira pra mim. Vai, solta o filho. Eu tô soltando. Meu Minecraft tá bugando aí. Conseguiu. Ó, quem tá dando? Não, eu não tô batendo em ninguém. É o Calumbo. Ó, tem madeira aqui, ó. Eu tô pegando as madeiras. Eu vou ser o minerador. Eu vou construir a casa. Eu caço os negócios. E você... E você vai construir a casa? Gente, ajuda a tirar suas terradas aqui, que a nossa casa não chegou. Tá. Eu vou ser o minerador, tá, gente? Eu posso ser o minerador? Então, eu já mineiro, então. Eu tô esperando alguém fazer uma picareta. Poxa, faz você. Faz você, Luan. E calou até toda a minha madeira. Já arreguei esse vídeo. Mentira, eu posso. Vai, viu? Ó o Henrique querendo bater no calão. Como pode madeira? Vai aqui. Vai pegar madeira? Agora vai, vai. Não. Ai. Faz uma corte de teibo, né? Eu já achei ferro. Da hora. Não, Luan. Pega isso aqui, pega isso aqui. Ó, eu peguei uma maçã já. Dá pra ver que eu tô com fome. Eu também tô. Dá? Eu tô com fome também. Ó, eu vou jogar. Quem pegar é dele. Calma. Peguei. Eu tenho uma maçã já. Eu peguei uma maçã já. Eu peguei uma maçã já que pega. Ó o Henrique tá me batendo. Eu vou dar uns boas. Eu te protejo. Agora eu vou para mim. Cara, Henrique. Faz uma minha picareta. Espera. Eu te protejo, Cauã. Não. Eu vou fazer uma picareta também e ele vai ser cozido. Como pode picareta? Ô, gente. Dá todo mundo as madeiras pra mim. Já fez a creche? Eu vou fazer a minha casa. Vai todo mundo morar na minha casa. Então a minha casa vai ser debaixo da terra. Não. Todo mundo vai morar junto. Ô, gente. Pega bastante madeira. Só eu sou o caçador. Ô, gente. Me dá madeira. Eu não tenho muito. Ô, Cauã. Eu vou te dar mais madeira. Qual é a coisa aqui, ô? Picareta. Picareta? Vit, eu só posso fazer uma coisa. Você tá no corpo, te temo? Tô. Que bosta. Eu tenho que pegar mais uma madeira. Ei, tu não fica com o meu bosta de repente. É muito. Ô, Cauã. Toma aí, com a picareta. Não, já vou fazer. Calma. Já fiz. Já fiz. Já fiz. Nossa, deu certinho. Calma, eu vou dar uma picareta pra vocês. Não, não precisa. Pera aí. Não, não é pra você. Vai, eu vou caçar, tá, gente? Vai, solta. Eu vou minerar. Vai, eu vou caçar. Eu gosto de minerar. Eu acho que o diamante eu posso pular uma droga. Até parece, né? Tá, vou... Nossa, achei carvão. Nossa. É verdade. Você não acredita. Ô, achei coelho. Eu vou pegar o... Bebe, bebe. Olha só, então. Não, eu sei, mas o carvão é uma... Ei? Vamos pegar esse negócio aqui. Eu tô pegando o carroão. Esse negócio que eu vou mandar aqui, ó. Pra ver, gente? É. Pobre. Você pode ir. Eba, achei o meu. Pega lá, ó. Pega aí, pego. Vou te dar terra, tá? Não, eu não quero que eu não. Ô, Calma. Começa a construir na casa aqui, ó. Alguém faz uma foto pra mim, por favor? Não. Eu vou fazer aí, Lua, pra você. Sobrou duas madeiras aqui. Ai, quase que eu morro. Fiz uma porta pra ele. Ô, caraca, eu tô com oito já. Ô, cadê todo mundo? Fiz um bala. Eu tô minerando. Ali. Ô, o Calma tá fazendo muita coisa. É só o Henrique, vou matá-lo. Te dei foto. Ô, eu tô pegando uma... Tô pegando um negócio. Isso é o quê? Hã? Ô, Henrique, por que você tá gostando de uma sacada de baixa? Isso é o quê? Eu não tô cumprindo casa. Não, querendo comer flor. Não, olha aqui, ó. Então. Eu te vi, tá, você... Eu tô minerando aqui, hein. Ô, eu tô tentando essa picareta. Ih, quem carvou? Eu tô com doze. O aniguar se tá bugando. Eu tô com doze. Tô com doze. Nossa, eu vi alguém cair na aqui. Fui eu. Ué, eu tô caçando. Cadê o Gabriel? Cadê o Cauã? Ô, cadê o meu passe-o celular aqui? Eu dei por você. Ah, tá aqui. Dá aí pra mim. Ah, vem aqui na caverna. Gabriel, eu achei coelho, eu achei coelho. Ele vai fazer, não dá pra matá-lo. Gente, eu tô pegando pedra. Dá aí, ó. Eu já tenho oito pedras. Vou minerar mais. Gente, morri. Morri, tô brincando, morri não. Eu nem levei dano. Eu vou pegar uma casa pequena, só para a truque. É mesmo, só para tudo de oito. Eu já fiz uma casa aqui. Quem achou a ovelha? Eu vou te dar pedra para você. Eu tinha achado, mas eu sumi. Eu sumi o livro. Ah, tá ficando a noite. Tá na dificuldade? Como a gente vai fazer cama? Cama tem que ser com ovelha. Eu quero ver, mas eu já achava ovelha. Ô, gente, a gente vai ter que passar a noite. Ô, tia, o Henrique vai procurar ovelha. Vai. É mesmo. Eu não vou. Eu sou minerador. Eu sou minerador. Eu não faço nada de caçar. Ô, Creeper. Ai, ele tá vindo atrás de mim. Cuidado com a hostia. Tire. O quê? Eu tenho espada. Olha uma aranha aqui, ó. Ai. Eu acho que eu coloquei na dificuldade máxima. Gente, me dá cobertura. Eu não. Olha, eu tô tentando fazer a cara com a mais pessoal reclamando. Não, tô reclamando. Tá aqui, ó. Toma a madeira, ô, Cauã. Ai. O Henrique tá te matando, Gabriel. Não fui eu. Toma, toma, Cauã. O que é tocha eu vou fazer? Fica com a madeira, depois você me dá. Eu fiz 20 tochas. Eu fiz 20 tochas. Tá folgado, né? Eu? Você mesmo. Eu achei que o seu celular tava cravado. É boa, Gabriel. Gabriel ou eu? Porque eu tô botando tocha. Você não bota ovo? Por que é boa pra mim? Eu tô colocando... Quer ver como é minha maçãzinha? Papai, fica passando aqui. Eu tô fazendo a casa. Ô, esse Gabriel tá chato, mãe. Ele tá botando tudo. Não quer abraço. Ai, o Kriper, ele tá vindo. Ele tá vindo. Mata ele. Ele tá vindo. Eu vou ficar em cima das árvores. Vai, eu... Eu tô tirando. Oh, man. É que eu não achei que é perto do Kriper. Ah, ele que é você. Ah, quem é que tá me batendo? Eu que não. Eu tô fazendo a casa. Ai. Eu salvei a explosão. Fui eu. Para de me encher. Eu vou fazer a casa pequena. Depois nós vamos ver. Ai, tem um zumbi aqui. Me salva. Eu tô com o de vida. Eu tô com a espada, Luan. Pode deixar. Pode dançar. Alguém faz uma espada pra mim? Ó, o cara fez tudo e fora. Toma. É, vem pra mim e pra você. Eu tô com o de vida. Eu preciso comer. Eita. É, morreu. Gabriel, eu peguei a sua dita e vou dropar aqui, tá? Ô, você que me matou, né, Luan? Eu peguei uma bomba dele. Eu peguei uma bomba dele. Foi mal, Gabriel. Eu fui fazer a casa. Você tá perdendo a casa. Eu tô fazendo a casa pra nós. Ó, Bu. Eu fiz a espada de pedra. Eu fiz duas. Eu. Pega aqui, ó. Pega aqui. Bu, me dá cobertura. Tem ninguém. Onde você tá, Luan? Pra mim te dar. Aqui, ó, Luan. Vou dropar aqui. Dropei aí. Ah! Eu dropei aí uma espada pra alguém. Vi, eu te dei, tá? Valeu. Eu tinha madeira. Pra minha frente, Henrique. Eu tô fazendo um monte de espada. Tô fazendo um monte de espada. Eu tinha madeira. Eu fiz um monte de espada. Eu quero madeira. Quem vai me dar madeira? Uma madeira? Desse tamanho, sem dar mama. Vi, eu tenho. Eu tenho nove aqui. Eu joguei aí pra você. Cadê? Aqui, ó. Tá, valeu, Calma. Oi, João. Aqui, madeira. Busca madeira lá, Luan. Tá, eu vou... Eu vou fazer um machado. Ô, gente, dá como tudo aqui comigo. Vem cá. Aí, ó. Sai da minha frente, hein. Eu sou o caçador. Uma maçã! Me dá aí. Eu tô com muita fome. Dá pra mim que eu vou... Eu vou morrer de fome, ó. Eu vou morrer de fome. E ninguém quer saber. Dá pra mim. Eu vou jogar uma foto, porque pegar pegou. Eu joguei. Peguei! Ah, eu peguei. Eu tô... Ó, eu vou morrer de fome. Tem outra maçã aqui, ó. Me dá uma. Me dá uma. Eu tô com muita fome. Daí. Eu falei em vincínio. Ah! Ô, calma. Eu tô pegando madeira. Daqui a pouco eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Mas não paro de beber. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Mas eu não paro de morrer. Ô, quem tá me matando aqui? Não. O Luan, mesmo famoso, foi aranha. Ô, chefe. Ô, gente. Ai, memo. Por que você não pegou a espada que eu te dei? Ô, Luan. Eu tô montando esqueleto aqui pra ele dar a maior altura. Ai, o esqueleto aqui é o gente. Eu vou morrer. Ô, gente. Socorro. Ah, morri. Socorro, gente. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Ô, agora que eu me lembrei. Dá pra fazer lã. Tá? É mesmo. Com teia. Não, com outro negócio. Ô, gente. Não pega meus itens, não, tá? Eu nem sei. É quem que me matou naquela hora? Pra ficar só um dia. Foi o Luan. Ai, ai, ai. Socorro. É a areia que me matou, Henrique. Mãe, eu tô a ferramadeira. Tá acabando aqui. Peraí. Eu tô morrendo de fome. Eu tô morrendo. Ô, mano, para de morrer. Então, me protege. Eu joguei uma espada pra vocês. Me protege que eu tô com uma aranha. Tô de tensão, não, né? Ah, Henrique, não há uma aranha aqui. Me protege que eu só tô com dois de mim. Eu dropei uma espada pra vocês. Ai, eu vou morrer. Não, nada a ver. Nada a ver. Ô, tá barrado aqui, Henrique. Ô, eu vou te salvar. Ô, Keeper. Mata aí, mata. Ô, fui matar uma aranha. Ô, Henrique, traz a aranha pra casa. Ah, não. Ele morriu na sua casa. Peraí, eu tô te dando cobertura. Olha lá, Luan. Vai cagar, mano. Isso que eu não jogo com você, ô, barrigudo. Ah, não. Ô, meus ítons. Ai, nossa. Olha lá, peguei tudo, mano. Tinha a porta, a janela. De onde que caiu? Tá vendo? Ô, gente, sobe uma torre. E fica até amanhecer. Peraí, mesmo. Dá pra mudar a dificuldade. É mesmo, deixa no pacífico. Pronto, tá pra pico. Agora não tem mais bicho. Aí... Agora sim. Não, mas é caralho, hein? Não, mas é caralho. Eu quero... Eu tô te batendo. Eu que tô te batendo? Me bateu. Onde eu caí? Ah, mano, para. Eu vou pegar madeira. Se eu sei que... Você me bateu. Nossa. É o Henrique também tá de blusa verde. Tá não, ele tá de azul. Tá mesmo, precisa... Tá de azul e preto. Ô, quantas linhas vocês têm? Eu tenho uma. Eu tinha... Eu tinha três, mas... Eu tinha três, mas eu morri e dropou. Pegou? Não, falta as maneiras. Cadê as madeiras? Aí, ó. Eu tô com quatro madeiras. Eu quero madeiras. Eu vou pegar madeira aqui. Eu sei. Cheguei. Onde que falta você morreu? Ô, mano. Meu negócio tá muito lixo. Meu também tá cravando. Pega esse negócio aqui. O quê? Barro? É. Pé de barro. Perdi todos os meus itens, mano. Mano, eu tava com ferro. E eu? Olha lá, não tem... Ah, tem... Gente, o meu Minecraft tá bugando. Eu tava com... Eu tava com dez ferro. Agora tá droppando. Eu tava com dez ferro. Ó, tem até força, ó. Ó, como é que tá bobo. Quem que te matou, Cauá? Caramba, hein? O Henrique levou pra casa? Tá, ó. Tem uma aranha que eu dropei uma escada pra vocês. Ó, eu vou colocar aqui. Não faço. Mas não... Mas tem animal agora. É? Mas vai vir bicho? Vai, mas... Os bichos não vão atrapalhar muito. Tá fácil. Aqui, um zumbu. É preciso. Ô, eu tô... Gente, agora é nossa hora de aproveitar. Batalhamos. Olha o esqueleto. Calma aí, eu vou fazer um negócio aqui. Henrique, dá madeira. Mas como eu só vou fazer uma picareta pra mim, assim eu já dopo por todas as madeiras. Aí, sendo por exemplo... Dopo? Você falou dopo. Eita, achei uma espada. Aí, bateu o esqueleto. Tocou potei madeira? É. Essa tá toda gasta. Pega madeira. É, eu ato o esqueleto. Tocou com quarenta e seis. Tocou. Aí, eu vou morrer. Lua, me salva. Lua, me salva. Lua, me salva. Eu tô aqui. Ai. Ai, salvei minha vida. Ô, eu preciso de comida. Eu tô com muita madeira. Ai, ai, ai. Vou morrer. Tá bom, vou retirar. Aqui, minha mina. Ô, não me bate. Não me bate, é sério. Quatro madeiras. Não me bate. Quatro madeiras? Vocês não tem isso? É. É o único que eu não gosto. Aqui, meus itens. Tô droppando. Eu tinha muita madeira que eu já vou te dar aqui. Tá, mas as madeiras filhas já pra mim. Toma, eu vou soltar tudo. Tá, mas é isso, galera. O primeiro episódio da nossa série vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Vem, Henrique. Calma aí. Não me bate, é sério. Que eu tô meio de vida. Ô, você tá com a madeira? Eu tô com madeira. Eu tô com oito. Eu tô com madeira. Mas é isso, galera. Espero que... Chura. Eu não acredito que vocês fizeram isso. Vocês não fazem. Tá, vem aqui, todo mundo. Tô com oito madeiras. Para lá fazer madeira pra mim. Tá. Eu vou encerrar junto com eles. Nem ferrando. Vem, gente. Vem, gente. Vem, gente. Eu tô fazendo a nossa casa. Eu tô com oito madeiras. Eu tô com oito madeiras. Eu tô com oito madeiras. Eu tô com oito pedras. Aqui, vem. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Tô. Espero que tenham gostado, galera. Se gostaram, já deixa aquele seu like. Também se inscreve no canal. Então, vem todo mundo. Que eu não vou encerrar sem vocês. Então, falou. Cadê o Henrique? Tchau. Não é pra falar. Vai, todo mundo diga tchau. Tchau. Tchau, galera. Vai calma. Tchau. Olha pra cima. Olha pra baixo. Tchau. Diga tchau. Tchau. Tchau, gente. Falou. Não vou falar nada. Eu, Henrique, tô te batendo. Eu não tô batendo. Falou. Eu, Henrique, tô te batendo. Eu, Henrique, tô te batendo. Eu, Henrique, tô te batendo.